E falta menos de um mês para a Páscoa e os supermercados estão cheios de opções para os consumidores, né? Os preços dos produtos tiveram reajuste em relação ao ano passado, mas mesmo assim os comerciantes da região estão otimistas com as vendas este ano. Essa é a decoração mais esperada do ano para os amantes do chocolate. Na Páscoa, além dos coelhinhos, tem as opções deliciosas que agradam o paladar de milhares de pessoas. Mas a data que deveria ser motivo de comemoração até para o comércio, no ano passado, deixou a desejar. Dados da Associação dos Fabricantes mostram que a comercialização dos ovos de Páscoa no país vem caindo bastante nos últimos anos. Em 2015, foram comercializadas quase 20 mil toneladas de chocolate. Em 2016, pouco mais de 14 mil. E em 2017, foram produzidas apenas 9 mil toneladas. Apesar da Páscoa de 2017 ter sido a pior dos últimos três anos, parece que essa situação ruim já passou. Na maioria dos supermercados, a expectativa é que as vendas neste ano sejam melhores. Até mesmo com reajuste de 3% nos preços dos ovos industrializados em relação ao ano passado, o próprio Ricardo acredita em uma melhora. Por isso, para esta Páscoa, está investindo firme em opções mais econômicas para os consumidores. Estamos investindo bastante em caixa de bombom e barra de chocolate. A gente prevê um crescimento de 20% com relação ao ano passado. E a gente aposta muito nesse produto porque o cliente cada vez mais faz conta. Então, ele compara o ovo de Páscoa com o chocolate comum e a caixa de chocolate. Acaba saindo mais em conta. Neste outro supermercado, a realidade também é parecida. Os ovos menores podem ser a atração da vez. Nós estamos apostando no maior crescimento de ovos de R$ 9,90 até R$ 69,90, que é assim que estamos apostando mais nessa quantidade de volume. Entre toda a linha de presentes, barras, chocolates, os coelhinhos, de 15% a 20%, a expectativa maior que o ano passado. Para quem prefere produzir os ovos de Páscoa em casa para ganhar uma rendinha extra, a notícia também é boa, viu? A gente está tentando trabalhar com outras marcas agora, tentando trazer outras marcas para poder manter o preço naquilo que a gente tinha no ano passado. Então, não chegou a repassar todo esse aumento para o consumidor? Não. A gente está tentando segurar. Enquanto a gente conseguir isso, nós vamos manter para poder incrementar e passar essa Páscoa com bastante alegria e bastante chocolate. A produção já começou e com direito à propaganda. Temos novidades, que é o ovo no pote, tem o ovo de colher, que todo mundo gosta. Tem o ovo tradicional, que todo mundo gosta também, que é o tradicional, todo mundo quer criança, quer abrir o pacote. Então, tem várias novidades para esse ano. Tem sempre que ter um chocolate. Chocolate é tudo de bom, né?